Olá, eu sou a Thais Zulato e neste vídeo você encontrará a resposta da situação problema disponibilizada na plataforma para leitura e por meio dela você poderá aplicar alguns conceitos importantes sobre o período de estágio probatório na administração pública, levando em conta seu objetivo e funcionalidade. Vamos lá? A situação que encontramos é a de um servidor oficial administrativo da Secretaria da Educação que apresenta baixo desempenho no exercício de suas funções. Fica a todo momento ao telefone em conversas particulares, utiliza grande parte do seu tempo na unidade estudando para tentar passar em outro concurso público e por isso mesmo não dá conta no prazo esperado de responder aos processos que lhe chegam. Depois de alertá-lo diversas vezes que este não é o comportamento esperado de um servidor público, o chefe resolveu recorrer ao RH, que o desencorajou a utilizar rigorosamente a Avaliação Especial de Desempenho, sob a alegação de que era melhor não se indispor com o servidor e que outras tentativas de utilizar o período de estágio probatório corretamente foram infrutíferas. Bem, obviamente, neste caso, vemos que o RH teve uma postura completamente inapropriada. Embora saibamos que o estágio probatório e a Avaliação Especial de Desempenho ainda sejam em muitos lugares aplicados pró-forma, ou seja, por formalidade, é papel do RH chamar a atenção dos gestores para a importância deste instrumento de avaliação do servidor ingressante e sensibilizá-lo para o potencial educativo e corretivo que está em suas mãos. O gestor tem a oportunidade de registrar, em formulário próprio, a disciplina, a produtividade e a responsabilidade deste servidor, dentre outros critérios. É imprescindível que esta avaliação seja objetiva e fundamentada em evidências. Será justamente com base nessas avaliações que o RH terá elementos para elaborar um relatório circunstanciado sólido e encaminhá-lo à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho para análise e ratificação e ao secretário da pasta para deliberação. Muitas vezes, vemos gestores reclamando da falta de profissionalismo dos seus subordinados. Porém, constatamos que estes mesmos gestores não se apropriaram devidamente da avaliação especial de desempenho no seu devido tempo. Os problemas e inadequações no comportamento do servidor normalmente são evidenciados nos três primeiros anos de serviço, mas, por acomodação do gestor, muitas vezes não são registrados e não levam a qualquer tipo de correção ou penalidade. A despeito de ter sido desencorajado a agir como um gestor de pessoas, o chefe deve se posicionar de uma maneira corajosa e efetivamente utilizar o instituto do estágio probatório. Além da avaliação de desempenho, existem outras penalidades que poderiam ser aplicadas sobre este servidor que apresenta uma conduta antiprofissional, de acordo com a natureza da infração e a gravidade dos danos provocados. A repreensão e a suspensão, por exemplo, conforme estabelece o Estatuto dos Funcionários Públicos. Ah, a diretora de RH poderia ter estimulado o gestor a utilizar essas sanções, ao invés de simplesmente insinuar que não há o que fazer com o servidor público ineficiente. Bom, esses são os principais pontos a serem discutidos neste estudo de caso. Espero que essa análise seja útil caso você se depare com uma situação semelhante ao longo do seu exercício no serviço público. Muito obrigada! 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 Legenda por Sônia Ruberti